O Superior Tribunal de Justiça define prazo de um ano a partir do fim do contrato para cobrar seguro do sistema financeiro de habitação em caso de vícios de construção. A quarta turma do STJ aplicou o entendimento de que no caso de apólice pública vinculada ao sistema financeiro de habitação, as ações para cobrar a cobertura do seguro por vícios de construção devem ser ajuizadas durante o prazo do financiamento ou, no máximo, até um ano após o término do contrato. O sistema foi criado pelo governo federal em 1964 para facilitar a aquisição da casa própria para as pessoas de baixa renda. O caso julgado chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a prescrição e negou o pedido de um grupo de proprietários que queria usar o seguro habitacional para reparar problemas na estrutura dos imóveis, oito anos depois da quitação dos contratos. Ao analisar o recurso especial, a ministra Isabel Galotti apontou a necessidade de se observar o prazo legal para a prescrição das ações de mutuários destinadas a cobrar o seguro vinculado ao SFH, que, de acordo com o Código Civil, é de um ano. A relatora pontuou que não podendo se precisar a data exata do defeito de construção que causou o sinistro, o prazo prescricional de um ano deve ter início no dia seguinte à data da quitação do contrato de financiamento. Assim, é inviável a pretensão de acionar o seguro por vício de construção anos após o fim do contrato. Por maioria, a quarta turma seguiu o voto da ministra Isabel Galotti e rejeitou o recurso do grupo de proprietários.